Já ouviu falar na Fundação SCP? Esse é um dos mundos mais interessantes que ouvi falar, já que é abrangente o suficiente para ter qualquer coisa imaginável, e é voltado mais para a ficção, ou também a parte dark da coisa. A Fundação SCP é representada pela sigla Security Contain and Protect, algo entre assegurar, conter e proteger. E é uma organização que, segundo o próprio portal oficial, opera de forma clandestina em todo mundo para encontrar e conter objetos, entidades e fenômenos anômalos que podem posar como riscos significantes para a segurança global, tanto na esfera física quanto psicológica da humanidade. Eles são alencados em números e existem mais de 8 mil SCPs. Não sabemos, na verdade, o número exato. Por exemplo, o SCP-294 é um máquina de café que libera todo e qualquer material que possa existir na forma líquida. Já o SCP-106 é um homem idoso em decomposição que é capaz de corroer qualquer tipo de estrutura que toca com um tipo de muco preto digestivo, cobrindo seu corpo, além de fazer suas vítimas atravessarem para uma dimensão de bolso quando consumidas. Bem interessante, né?